E aí clã Sheldon aqui de novo, hoje a gente está voltando com The Binding of Isaac Rebirth Jogo de masmorra sensacional, muito divertido e igualmente muito esquisito A gente vai fazer uma corridinha hoje, ué A gente vai fazer um vídeo hoje com este personagem que a gente desbloqueou no último vídeo que é o Azazel Já vamos começar, eu vou tentar fazer uma mudança aí no vídeo Quando a gente for pegar os itens eu vou tentar mostrar antes de pegá-los se vale a pena ou não Graças às dicas aí dos amigos do clã nos comentários no último vídeo E, bom, antes de mais nada o jogo contém uns elementos assim meio de mau gosto e também muita coisa Algumas coisas religiosas e talvez possa desagradar alguns, então estejam avisados E vamos lá Muito bem, a gente começou aqui na salinha O Azazel ele tem um ataque de carga Ele vomita, vamos falar que é plasma, tá, ele vomita plasma E é extremamente forte Olha lá, vocês viram? Arrebenta o cenário inteiro praticamente A gente já consegue a primeira chave, já vamos para a primeira porta dourada onde possui o item Bom, eu acho que isso aqui é um, muito bem, esse aqui é um item que ele vai criando aranhinhas E elas vão nos ajudar aí ao longo das salas Muito bom A gente sempre evita entrar nessas salas dentadas, porque eu não vejo grandes vantagens não A gente ainda não tem muitas moedas, normalmente essas salas trancadas são shoppings, né, tal do shopping Olha lá Já fez um, já fez duas aranhinhas As aranhinhas nos protegem Vamos ver quão longe a gente consegue hoje, eu não prometo zerar Apenas jogar, me divertir Vamos nos divertir Matamos um dos Gurglings O legal é que, além de você gerando aranhinhas Essa gosma branca aqui no chão, que é tipo uma pasta de teia, dá slow nos inimigos E aí, conseguimos Uma das nossas lágrimas aumentaram em 0.4 E a gente ganhou dois corações com esse último item Está muito quente Vamos descendo Tudo vai bem É legal com o Azazel que você consegue ficar em cima das pedras E aí, alguns inimigos não conseguem nos atacar Já abrimos a porta, mas a sala dourada que tem este coração É, aparentemente não é bom pegar este item, ele dá um familiar, mas tem um custo muito grande Eu posso interpretado errado, mas eu acho que não é bom Vamos matando os meninos cheinhos O dano também fica lento quando ele passa em cima do Nós tomamos um desacerto grave aqui do monstro Normalmente a gente nem toma dano do monstro Esse cogumelo aqui aumenta todos os nossos status Vamos dar uma olhada aqui nesta sala O que temos aqui? Muito bem, esse aqui ele diminui o número de itens que a gente encontra consumíveis Mas aumenta o número de baús Eu Não sei se é vantagem, vamos pegar Ele fala que é uma maldição Teve um custo aí de vida Vamos já começar aqui Arrebentando tudo Essa nossa corrida não está das melhores Mas, você está falando corrida? Um crucifixo, para que será que serve? Muito bem, com esse item o primeiro dano que a gente toma quando entra em uma sala ele é negado Então, vamos testar Viram? Funciona Acho que a gente também fez burrice Vamos ver que legal, é um bom item Momento sagrado Mais um baú, olha só que beleza A gente nunca acha ruim com o coração Vamos voltar a explorar Se não há gente ou não achar nada, a gente volta direto para o chefe Hum, cabeça do gato? Com a cabeça do gato a gente dropa, começa a... A cada sala a gente ganha duas moscas azuis Em compensação as moscas vão dar mais dano a gente O que foi que eu fiz? O que é que essa caixa faz? Eu acho que dá um monte de itens Essa caixa dá seis itens Mais uma bíblia Uma chave Um cart Rosa Fortuna? Eu vou evitar cápsula, tá? Eu vou evitar cápsula É sempre uma dor de cabeça, as cápsulas são aleatórias O que foi que eu fiz? Tá bom Vamos para a próxima vai, vamos para a próxima As cavernas O que é melhor? A bíblia Muito bem, vamos manter a bíblia Porque ela aumenta as nossas chances de encontrar um coração por sala Por sala Por sala Vamos já ao dano que a gente poderia ter tomado Vamos descer Sempre que bom Misturar todos os cocôzinhos A bomba Que bom Não vamos usar aqui não Esses baús a gente só abre estourando Justiça Justiça E a gente casta a chave à toa Quem sabe a gente não dá sorte Ninguém está com muita sorte não Mas achando no chefe como a gente voa a gente pode passar pelos espinhos O que que essa carta justiça faz? Ah, justiça nos dá uma chave Dá alguns itens, vamos lá Opa, pra que que serve isso? Símbolo de gêmeos, né? Mas falei bobagem, ó Símbolo de câncer Aumenta os nossos corações, mas se a gente toma dano nosso Nosso dano reduz também Vamos pro chefe É o Gurd Primeiro dano é por conta da casa Tranquilo demais, Gurd Que item será que é esse? Isso é exatamente o que parece Ele aumenta a nossa distância de ataque Vamos dar uma olhada Até onde vai Vou parar aqui, ó Beleza Aumenta consideravelmente Vamos dar uma olhada Quais são os itens que temos aqui Pata do gato Uma estrela E aquele negócio Essa injeção Ao custo de 3 corações A gente deixou a cabeça do gato ali Que burrice que a gente fez O melhor item O melhor item nessa sala O melhor item nessa sala Era esse aqui, ó Ah, minha nossa A gente pegou Mas não tinha a menor necessidade de pegar E assim a gente estragou Todo o nosso jogo de hoje Muito bem Muito bem Que sorte a gente... Ah, minha nossa Peguei uma máscara A ideia não era essa Bom Isso aqui aumenta a nossa chance de não tomar dano O que é isso? O que é isso? Beleza Essas aranhas são infernais Olha quantas músicas nós temos Finalmente a bíblia resolve ter um efeito A coisa está melhorando novamente Quando tem essa risada que vem a mão da mãe de Isaac Soltando de mosca Olha que absurdo Não tem a menor chance É, talvez o negócio não foi tão ruim assim Eu vou direto para... A gente não foi ali A gente não foi ali Faltou um pedaço, faltou um pedaço Faltou dois pedaços Faltou um pedaço A chave da sala dourada Eu sabia que tinha Ah, uma moscona O que que essa cápsula faz? Não achei muita vantagem nesse item, eu vou evitar. Ele dá uma pílula diferente, olha conseguimos o sanção, vou colocar aí no vídeo como conseguiu o sanção, eu só não sei o que a gente fez para consegui-lo. Bom, e agora? Aquele item lá ele diminuía o tamanho do nosso jogador, mas não o tamanho da área de dano, não vi vantagem nenhuma. Aqui é uma sala de chefe que a gente vai evitar. A coisa vai muito bem, viu? Será que é hoje que a gente vai zerar esse jogo? Mais uma chave, mais uma chave, sala dourada. O que que é isso? É um pote de mousse né, com certeza. Tá, isso aqui é um dano carregado, eu não sei que tipo de comportamento poderia ter no nosso personagem, então eu vou evitar. Cabeça de cachorro, o que será que faz? Só é vantagem, aumenta o nosso dano, em todos os sentidos. não vou pegar nada, não vou pegar cápsula nenhuma. O mago, não sei o que mago faz, a gente apertou na condicionada, ok, próxima sala. Essas caveiras que elas ficam sambando, não tá dando nem tempo de ver o que elas fazem. Aqui a gente não tem problema em tomar o primeiro dano, tá vendo? Agora é a mãe, hein? Nossa, derrotamos a mãe em um segundo. Muito bem, o que que é esse item aqui? Olha, como a gente conseguiu fazer em pouco tempo, em menos de 20 minutos, abriu essa sala aqui do lado, que é um desafio. A gente enfrenta diversos chefes, sem parar, sem parar, alucinado. Eu ainda vou dedicar um vídeo somente a essa sala, mas não é hoje. Hoje vamos tentar terminar. Fala que é uma sobremesa, né? Aumenta aí um coração, isso. Não acho ruim não, viu? Estamos quase na última sala. Acho que foi meio me churuco de chaves, mas paciência. Vamos entrar. Cápsulas estou evitando nessa corrida. Você não quer erguer não, amigo? Eu queria ir embora desta sala. Mais uma bomba. Está muito rápido a conclusão das salas, hein? Com esse nosso formato aqui. Realmente foi uma dica excelente essa de dar uma estudada nos itens antes de tentar entrar. Ixi, o que é isso? Um contrato? Não. Vamos ver se a gente consegue derrotar o chefe. Já é aqui o chefe? Um coração. Vamos ver se a gente... Não, não, não. Esse item é horroroso. É horroroso. Tipo um chiclete. Que fica grudado em você. Ele explode, é. É meio arriscado. Que ele te dá dano também. Ó. Putz. Peguei a cápsula. Não, 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 não. Vamos pro chefe. Credo? Mas o que é isso? Tem um suquinho? Esse eu consigo identificar que é um suco. Esse suco só proporciona vantagens. E aqui é aquele contrato que a gente ignorou. Vamos direto pra última sala. Último... Último andar. Será que é hoje? Olha, desbloqueamos aí, Vi. Eu não tenho a menor ideia do que estou fazendo. Mas já desbloqueamos dois personagens hoje. Uma cápsula. Vou evitar. Muito rápido mesmo. Muitas aranhas. Estou praticamente rushando aí pro chefe. Estou praticamente rushando aí pro chefe. Vamos direto pro último chefe. Vamos. Vamos. Vai encortar um pouquinho o vídeo. Vamos. Bora. Coração da mãe. Conseguimos. 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 Vamos ver o primeiro final. Acho que é o primeiro final do jogo. Primeiro baluzão. De ouro. Ixi. O Isaac se trancou pra dentro. Eita. Tá feito aí. The Binding of Isaac. A gente conseguiu zerar com o... Com a Zazel. Foi muito bom. As dicas que deixaram aí pra gente foram excelentes. A gente conseguiu pela primeira vez. E desbloqueamos dois personagens. Muito bom. Muito bom. Eu agradeço aí as dicas. E vamos encerrando por aqui pro vídeo não ficar enorme. Ué. Desbloqueamos o Eden. Mais um monte de coisas. Muito legal. Vamos encerrando o vídeo por aqui. E se gostou deixe seu like. Se inscreva no canal. Dá uma olhadinha nos nossos vídeos. A gente tem alguns outros vídeos de Isaac. Rebirth. Talvez mais pra frente a gente vai adquirir os DLCs. E ver qual é que é deste jogo. É muito bom. É muito bom. Deixa um comentário aí pra gente. A gente sempre gosta de estar lendo. E fica assim. Até o próximo vídeo. Viva a amizade.